Olá pessoal do Twitter, aqui é Carla Zambelli e eu venho responder a hashtag que vocês ajudaram a movimentar esses últimos dois dias, que seria eu na cadeia. Pois é, olha só, a pessoa que gerou essa hashtag, o delegado federal Alexandre Saraiva, disse que tem dois carrinhos de provas contra essa organização criminosa da qual eu faço parte. E aí ele disse que ninguém processa ele e por isso que ele tá falando a verdade. Bom, já digo o seguinte Alexandre, já processei. Eu tinha deixado passar as últimas vezes, porque se eu processasse cada cãozinho que lade pra mim, ixi Maria, hein? Mas enquanto vocês vão atir na caravana, vai passando. Como esse assunto criou uma repercussão muito grande, você é pré-candidato a deputado federal e usou meu nome pra poder ganhar repercussão nacional, então tô entrando com vários processos contra você. Um, na Corregedoria da Polícia Federal por prevaricação, porque se você tem provas, hum, você devia apresentar, né? Você como delegado federal deveria ter me representado, deveria ter me denunciado. Se não fez, prevaricou. Ou será que você não tinha provas? Nesse caso, você vai ter que provar o que você diz, porque o ônus da acusação é sua, o ônus da prova é seu. Então você vai ter que provar o que tem contra mim. Outro processo, também por abuso de poder. Outro processo, danos morais e materiais. E outro processo, um MP eleitoral, porque você é candidato e segundo a nova lei, que é de autoria, inclusive, do Kim Kataguiri, esse tipo de atitude que você teve, hum, é crime e dá cadeia. Mas vamos por partes. Primeiro, vamos ver o que você tem pra apresentar na Polícia Federal, pra ver se você prevaricou ou não. E dentro do uso do seu poder, falar daquele jeito, poxa, mesmo que seja a sua opinião, como você colocou, é crime. E também estamos processando a Globo News, que deu espaço pra você e que seus jornalistas concordaram prontamente com aquelas informações que você estava dando, mentirosas. Tá bom? Nos vemos na justiça. Um forte abraço.